Se você sabe que já tem um rato Vi que tu mirada estava amando-me Veste o caminho que eu vou Tu, tu eres o imã e eu sou o metal Me vou acercando, eu vou ao mando o plan Só que em pulsar o acelera o impulso Oh, yeah, yeah, já me dando o sal de mal no normal Todo me ha sentido mal pedindo mais Estou aqui tu malo, sin ningún apuro Despacito Quero respirar, te cuido despacito Deja que a tariga consas al oito Pero acorda, acordes que nunca és comigo Despacito Quero enestrarte os besos despacito Firmar o resto de tu, tu me lavarito Este de tu corpo todo manuscrito Quero enestrarte os besos Quero enestrarte os besos Quero enestrarte os besos Firmar o resto de tu me Tum Fariyad Kero Ghe Dil Samuja Zara Fir Maha Bat Karna Chala Hai Tu Dil Ab Rukja Zara Fir Maha Bat Karna Chala Hai Tu Tu Hii Mujhe Ko Baita Dhe Chhau Maha Na Apne Toh Dil Ka Pata Dhe Chhau Maha Na Kyo Kyo Tum Hii O Ab Tum Hii O Zim De Ki Ab Tum Hii O Chhau Dhe Mi Mi Na De De Mi Mi Ria Su Ki Ab Tum Hii O Despacito Quero respirar de Kyo Despacito Derra Catariga Com Sa Salo Ito Pera Corta Cordas Que No Cas Comigo Despacito